Olá, hoje eu vou falar sobre mais três funções da linguagem. Função metalinguística, o foco é o código, ou seja, a própria língua. Exemplo, verbete de dicionário, em que a língua fala ou explica a própria língua. Função fática, a ênfase da comunicação está no contato que temos com o outro. Essa função é percebida quando entramos em um elevador, por exemplo, e conversamos com alguém, comentando fatos triviais, por exemplo, que frio, que calor, etc. O mais importante é a manutenção do contato que temos com as pessoas. E, por fim, a função conativa, em que a ênfase da comunicação está no convencimento do outro, como ocorre em textos publicitários, por exemplo. É bom lembrar que as funções da linguagem podem estar diluídas e são apresentadas e ocorrem juntamente nos textos. Boa prova no Enem!